Música Quadrilha fez uma família de refém durante um assalto na comunidade Valparaíso, zona leste de Manaus. Houve confronto com a polícia e dois bandidos morreram. Outros quatro foram detidos, entre eles um adolescente. Um pai de família em estado de choque. Minha família, me humilharam todo mundo, me bateram muito. Você quer me matar, você pode me matar. Deixe a minha família de mão, porque a minha família é tudo que eu tenho. Ele teve a casa invadida na noite desta terça-feira por um grupo de pelo menos sete criminosos, entre eles um adolescente. Além de Rosivan, a família dele também foi feita refém pelos bandidos. Seis pessoas no total. Eles pegaram, me colocaram lá para dentro, mas o meu cliente estava tomando uma cerveja lá fora, me bateram, bateram o meu cliente. E pegaram a minha mulher, meus filhos, colocaram lá no banheiro, me bateram na minha mulher. Então o que aconteceu foi isso. Eu nem olhei para a cara deles, que eles me colocaram o capu na cara, me colocaram no chão. Uma das vítimas estava ao telefone com um vizinho quando os criminosos chegaram. Ela teve tempo de avisá-lo sobre o crime. Foi o momento em que os policiais resolveram agir rapidamente e chegaram ao endereço do fato. Houve troca de tiros e um dos bandidos morreu no hospital. Outros dois foram presos. O restante da quadrilha fugiu, mas minutos depois os integrantes foram localizados pela polícia. Foi quando teve um novo tiroteio e mais um dos criminosos morreu. Com o bando foram apreendidas as armas usadas no confronto. Além disso, também foram recuperados objetos roubados da casa. Foi feito o contato pela frente para que eles se rendessem. Eles correram por trás da residência, trocando tiro com as guarnições. Os mesmos não se renderam. As guarnições tiveram que cessar a injusta agressão deles. O que veio pela frente, em minha direção, ele veio com a arma longa, calibre 16. Ele efetuou um disparo em minha direção. Eu tive que me defender, efetuando um disparo no mesmo, acertando o mesmo. E, posteriormente, dois fugiram pela retaguarda. A ROCAM conseguiu prendê-los. Segundo a polícia, a organização criminosa aterrorizava os moradores da comunidade Valparaíso. Mulher foi presa e um adolescente apreendido, suspeitos de estarem envolvidos na tentativa de latrocínio de um sargento da reserva da Polícia Militar. Luiz Rodrigues traz os detalhes. Bárbara Stephans de Oliveira, de 27 anos, foi presa ao se apresentar na delegacia na tarde desta terça-feira. O crime aconteceu em um conjunto localizado no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Na ocasião, a vítima estava em uma motocicleta, quando foi abordada por Bárbara e um adolescente, que estava portando uma arma de fogo. Nesse momento, ele já foi rendido com uma arma de fogo. Aí foi obrigado a ir para uma região de mata, próxima aonde ele estava. E lá, começou a receber agressões físicas, cronhadas na cabeça. E acabou, em determinado momento, que ele percebeu que ia morrer. Aí ele resolveu travar a luta corporal. Nessa luta corporal, ele acabou desarmando o bandido e atirando duas vezes e atingindo o abdômen do menor. Essa é a primeira vez que Bárbara é presa, mas ela confessa ter cometido diversos assaltos. Ele parou e perguntou para onde eu ia. Quando ele parou, isso, quando ele parou, que eu olhei assim, eu vi meu colega vindo, eu falei, agora a gente vai pegar essa moto, só comigo, né? E para você que gosta de corrida, o grupo Ap Vida está lançando em Manaus o Ap Vida Mais 1K. Na verdade, é uma série de corridas e você também pode participar. Segundo a pesquisa recente encomendada pela Ap Vida, Manaus foi apontada como uma das capitais com maior número de pessoas acima do peso. A questão do peso não é só uma questão estética, é principalmente uma questão de saúde. E hoje o mundo passa por uma epidemia de obesidade, o Brasil não é diferente e infelizmente Manaus ganhou o título de capital do sobrepeso. Devido a isso, um programa foi lançado hoje e todo mundo pode participar. É o Ap Vida Mais 1K. Serão organizadas várias corridas na cidade, com inscrições gratuitas em vários pontos de Manaus. A gente começa as atividades dia 16 de fevereiro, temos grupos de manhã, grupo à noite, tem quatro pontos na cidade. Então acabou a desculpa mesmo. Agora só depende de você e eu estou contando com você para a gente fazer essa cidade mais bonita e mais saudável. Manaus já respira corrida. Ao longo do ano, várias acontecem na cidade. A série lançada hoje deve entrar para o calendário esportivo da capital. Para se inscrever, basta entrar no site apvida-mais-k.com.br. A inscrição é gratuita. E o Jornal em Tempo de hoje termina por aqui. Mas você também pode acompanhar a gente através do Facebook da TV em Tempo e também pelo Instagram TV em Tempo Online. Obrigado pela companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho